Boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula sobre modos gregos no contrabaixo, 3 notas por corda. O modo que vai ser abordado hoje é o dó maior lídio. Então vamos lá. No âmbito de 2 oitavas, contando seus graus, nota por nota, vamos ver como vai ficar essa escala de dó maior lídio no contrabaixo. O dó primeiro grau, o ré o segundo grau, o mi o terceiro, fá sustenido o quarto, sol o quinto, lá sexto, si sétimo, dó o oitavo grau, fechando o âmbito da primeira oitava, dó o primeiro, vamos passar para a segunda oitava, dó o primeiro, ré o segundo, mi o terceiro, fá sustenido o quarto, sol o quinto, lá o sexto, si o sétimo, dó o oitavo, fechando o âmbito da segunda oitava, vamos ver como vai ficar a confecção dessa escala então, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, primeira oitava, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, segunda oitava. Bom, fechamos aí as duas oitavas, do modo grego em dó maior lídio, três notas por corda para contrabaixo, vou postar os telefones de contato para os senhores, para aulas de guitarra, violão, contrabaixo, cavaco, banjo e bandolim, cavaco, bandolim e toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro, só vocês contratarem o professor Rodrigo pelos seguintes telefones, Celular 86500982, convencionais 37346520 ou 3861929, vou repetir, 86500982 é o meu celular, meus convencionais são 37346520 ou 3861929, novamente, 86500982, celular, convencionais 37346520 ou 3861929, obrigado pela colaboração dos senhores, lembrando, aulas particulares em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro, vocês podem contratar o professor Rodrigo por esses telefones... ...deixados no meu...